Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Para você que não é inscrito no meu canal, se inscreva e assine o sininho para que você fique sabendo das notificações do meu canal. E também não esqueça de deixar o seu comentário para eu saber o que você achou. O objetivo dessa aula é mostrar como trabalhar com entrada de dados em Java usando uma biblioteca chamada J, uma classe na verdade, chamada JoptionPane. Só uma observação antes de começar a videoaula, conforme eu comentei em um vídeo de informe anterior, eu falei que eu estaria publicando as aulas que eu estou disponibilizando para os meus alunos, pois as instituições em que eu leciono estão de quarentena. Então essa videoaula, infelizmente, ela não vai ter as aulas iniciais, porque essa é a quarta aula da disciplina. Então peço desculpas, infelizmente, mas eu não vou regravar essas aulas iniciais. Mas com certeza, para quem quiser aprender algo, vai ser sempre útil, beleza? Tá, então eu estou aqui com o Eclipse para a gente começar a trabalhar com ele, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um projeto aqui, essa aula seria ministrada no dia 23 de março, ok? Então eu vou criar aqui um projeto, vou criar File, New, Java Project, e vou criar um projeto chamado Aula 2303 2020, ok? Vou pressionar o botão Finish, então, para ser criado o projeto, ok? Tá, então qual que vai ser o objetivo, então? O objetivo vai ser, a gente vê, eu já mostrei para vocês, aqui é só dar Don't Create, ok? Eu já mostrei para vocês como trabalhar com a classe Scanner, que é uma classe onde eu consigo fazer entrada pelo teclado. Eu vou mostrar para vocês um modo mais estético, usando uma biblioteca gráfica. O Java possui várias formas gráficas de você fazer entradas de dados. Eu vou mostrar a que é a mais simples, ok? A mais simples é usando uma classe chamada JoptionPane, ok? O JoptionPane, ele está dentro de um pacote chamado JavaX Swing. Esse pacote JavaX Swing, ele é responsável pela maioria dos componentes gráficos que nós temos em Java. Então eu vou criar aqui uma classe, botão direito no SRC, New Class. Então eu vou criar uma nova classe aqui, vou chamar ela de Entrada de Dados. Lembrando de seguir a convenção com as primeiras letras maiúsculas, ok? Vou pressionar o botão Finish, então, para ele criar a classe. Vou criar o método Main, então, vou digitar Main, Ctrl Espaço, ok? Vou escolher aqui MainMethod, ok? E vou começar a fazer a entrada de dados usando, então, a biblioteca gráfica. Tá, a biblioteca que eu vou usar, a classe que eu vou usar, ela chama-se JoptionPane. Esse é o nome dela. Tá, só que para eu usar essa classe, eu tenho que importar ela. Eu tenho duas opções, eu posso fazer uma importação manual, ou eu posso fazer, importação manual, se eu digitar essa importação, ou eu posso fazer uma importação automática. Então, por exemplo, eu vou fazer a importação automática. Então, eu vou digitar, por exemplo, J maiúsculo, Ctrl Espaço, e eu continuo digitando, ó, ele já achou aqui, ó, o JoptionPane, ok? Então, basta eu clicar duas vezes nela, ou dar Enter, que ele já faz a importação para mim, ok? Quando eu aperto o símbolo de ponto, ele abre os métodos, os métodos que o JoptionPane tem, ok? Um método que eu vou usar agora é um que chama ShowInputDialog. ShowInputDialog. O ShowInputDialog, ele serve para você colocar uma mensagem, você passa uma mensagem, ok? E aí, ele lê o que você quiser. Então, eu vou escolher essa primeira opção aqui, tá? E aí, aqui dentro, eu vou digitar uma mensagem. Então, eu vou colocar, por exemplo, qual o seu nome, por exemplo, vou colocar aqui uma mensagem, ponto e vírgula, tá? Só que se eu rodar esse programa aqui, eu vou ter um problema. O JoptionPane, eu preciso armazenar o valor lido em uma variável, ok? Então, para eu armazenar ele em uma variável, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma variável, por exemplo, o nome é texto. O texto, o texto, a gente já estudou, é String. Eu vou criar uma variável, então, do tipo String, que é o texto do Java. Nome, recebe. Então, o que vai acontecer? Essa variável, o nome, ela vai receber o que eu digitar do teclado, ok? Então, eu vou rodar aqui para vocês verem. Então, o botão direito, Room S, Java Application, ok? Ele vai abrir para a gente uma janelinha chamada de Input, que ele tem um botão Cancel, para cancelar, um botão OK, e um X para fechar, ok? Então, aqui, eu vou digitar o meu nome, por exemplo, Sérgio, ok? Sérgio, ok. Beleza, ele fez a leitura do teclado do meu nome usando uma janela gráfica. Tá, só que agora, eu tenho que exibir o nome que ele leu, ok? Para exibir o nome que ele leu, eu posso usar o Print, o Println, o Printf, que são métodos da classe System. A gente já estudou elas, ok? Mas, eu também, eu tenho um modo gráfico de exibir também o texto que eu quiser. Como que eu faço? Contra espaço, usando também a Joption Pen, então, eu coloco Joption, vou usar o Contra espaço, tá? Se acostumem, pessoal, a usar o autocompletador, ok? Ponto. Só que agora, eu vou usar o Show Message Dialog, ok? Show Message Dialog. Então, cuidado, o Show Input é para quando você quer receber uma informação do teclado, e o Show Message é quando você quer jogar uma informação para o monitor. Eu vou escolher aqui a opção, por exemplo, Show Message. Tá, você vai perceber que ele tem três Show Message Dialog. Eu quero o primeiro, ok? O primeiro, ele tem dois valores que você tem que passar. Tem um valor que ele chama de componente, e um valor que ele chama de mensagem. O primeiro valor componente, para nós hoje, ele não vai ter uso. Ele é utilizado quando você tem múltiplas janelas, e você quer que, por exemplo, a mensagem apareça em referência à janela. Por exemplo, se eu tivesse uma janela no canto superior esquerdo, por exemplo, perto aqui do botão salvar, o que ia acontecer com a minha janela? Ela ia aparecer nessa posição, aqui, ok? Tá, só como eu não tenho múltiplas janelas ainda, eu vou sempre usar o valor NULL. O valor NULL, ou NULO, significa que eu não tenho referência a nenhuma outra janela. E o que isso vai causar para mim? Ele vai aparecer centralizado no seu monitor, ok? E aqui eu coloco uma mensagem, então, vou colocar aqui uma mensagem, sei lá, vou escrever, boa, opa, peraí, tu tá me escrevendo? Boa tarde, boa tarde, ok? Tá, agora eu quero colocar o meu nome aqui. Se eu mandar imprimir até esse ponto aqui, só boa tarde, ó, se eu colocar até esse ponto, ele só vai exibir, deixa eu rodar aqui para vocês verem, ok? Por exemplo, digitar Sérgio aqui, der ok, ele exibiu, ó, boa tarde. Esse aqui é o Show Message Dialog, é uma janelinha escrito Message aqui em cima, ele tem um botão X, um botão OK, esse ícone aqui, e aparece a mensagem aqui, ok? Vou pressionar o botão OK, pronto, ele finalizou a janela. Tá, mas eu quero que apareça o meu nome, como que eu posso fazer isso? Eu já expliquei isso para vocês, vocês têm que usar a concatenação. A concatenação consiste em você somar, somar a variável com o texto. Então, eu venho aqui, eu uso o símbolo de adição e coloco o nome da minha variável, a variável nome, por exemplo. Então, agora ele vai colocar boa tarde, o mais significa juntar ou concatenar nome, ou seja, ele vai colocar o nome que eu digitar, ok? Então, eu vou vir aqui, ó, vou colocar, por exemplo, Sérgio, e ele colocou boa tarde, Sérgio, ok? Tá, e aquela exclamação, Sérgio, que tinha, dá para voltar ela? Dá, é só você colocar o mais e continuar escrevendo, ó. Então, você pode ir fazendo uma mescla de texto fixo com variáveis e montando a string do jeito que, o texto, a mensagem do jeito que você quiser. Então, agora, se eu rodar, tá? Se eu rodar, eu vou colocar aqui, por exemplo, Sérgio, boa tarde, Sérgio, com a exclamação, ok? Então, beleza, pessoal, deu certo, então. A gente aprendeu, então, a ler do teclado e exibir na tela usando a classe JoptionPane. Qual que seria o próximo passo? O próximo passo, agora, é mostrar, ler números, porque números tem uma diferença crucial, ok? Então, isso aí vai ser um assunto para uma outra aula. Beleza, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Abraços, até a próxima! E até a próxima!